Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os 33 altares de Lilith em Steps Secas. Beleza? A gente vai começar por esse aqui, nessa localização. E vocês vão encontrar aqui dentro da caverna esse. Galera, esse vídeo aqui vai estar dividido em duas partes. Se vocês quiserem ver a primeira parte, a parte número 1, vai estar aí na descrição um link pra vocês, caso não estejam, peçam. Mas com certeza vai estar na descrição um link que vai permitir que vocês façam a parte 1 desse vídeo, beleza? Vocês vão encontrar também outras áreas do jogo também, porque eu fiz todas. Caso vocês estejam precisando de alguma em particular e não esteja, peçam que eu coloco pra vocês dentro da descrição. Eu acho que são 4 áreas ao todo. Tudo boa? Então a gente vai continuar por esse aqui, põe esse bicho. Agora a gente vai pro próximo que vai estar nesta location. E a partir daqui, a gente vai apanhar esse, que eu vou mostrar a vocês, está aqui dentro da caverna. Bora pro nosso próximo. O nosso próximo, galera, vai estar nesta localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Bora até lá então. Vocês vão chegar aqui e vão encontrar essa estátua. Mais um. Bora pro próximo. O nosso próximo vai estar nesta location que vocês estão vendo aqui. Vocês encontram também aí na descrição os tempos pra cada um deles, caso vocês queiram fazer por tempos. Tem aí os tempos pra cada um deles, pra vocês conseguirem ver onde é que eles estão. Pô? Vamos embora pro nosso próximo. O nosso próximo vai estar nesta localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Aconselho a vocês também, galera, apanhar eles todos. Depois que vocês chegam no capítulo, depois que vocês completam o capítulo 6. Porque aí vocês já tem acesso ao mapa inteiro. Não ficar tentando apanhar, porque vocês vão estar bloqueados por algum mapa, alguma parte da história e tal. E vocês precisam avançar na história pra ter algumas portas abertas e tal. Por isso aconselho a vocês a fazer sempre essas emissões, principalmente depois que vocês zeram o jogo. Capítulo 6 aqui tá de boa. Então, o nosso próximo. Tem que apanhar? Apanhar. De boa. Vamos embora pro próximo. O nosso próximo, galera, vai estar nesta localização que eu estou mostrando aqui no mapa. Em cima. Bora lá, então. Só pegar isso aqui. Bora pro próximo. O nosso próximo vai estar nesta localização. Que vocês estão vendo aqui. É essa estátua. E vamos embora pro nosso próximo. O nosso próximo, galera, vai estar nesta localização que vocês estão vendo aqui nesta área. Então, só apanhar aqui a estátua e bora pro nosso próximo. O nosso próximo, galera, vai estar nesta localização que vocês estão vendo aqui. Aqui nesse mapa. Então, é só apanhar aqui. Aconselho vocês também, galera, a andar de cavalo. Porque os caras não atacam vocês. Eles têm que estar muito próximos pra poder atacar. Se vocês tiverem uma distânciazinha bem pequena, eles não atacam vocês. E deixam vocês livres, como vocês estão vendo aqui. Olha ali. Os carinhas ali. Eles nem me atacaram. O nosso próximo, galera, vai estar nesta localização aqui. Faltam dois depois desse. Vou apanhar esse aqui. E faltam dois. Como eu disse a vocês, galera, eu estou terminando o vídeo número dois. Vou colocar o link na descrição para vocês. Vocês, se quiserem apanhar depois tudo, vocês precisam de completar pelo link número dois. Beleza? E esse é o último. De boa? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E foi.